Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre um projeto de lei, o projeto de lei 153 de 2023, que pretende dar destinação, outras destinações ao exército, às forças armadas, que incluem, olha só, pintar meio fio, olha que coisa, né? Isso mostra realmente o nível que está a visão do exército pelo povo brasileiro. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter El Salvador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A revista Sociedade Militar está mostrando isso daqui como uma crítica e, de fato, tem uma imagem muito ruim circulando do exército de todos os lados, tanto do lado do pessoal da direita quanto do lado do pessoal da esquerda. Eu acho uma imagem injusta porque eu não vi nada de errado na atuação do exército, nem no governo Jair Bolsonaro, nem depois no governo Lula. Existem alguns detalhes que eu acho que deveriam ser alterados, sim, mas a principal reclamação do pessoal da direita é justamente que muitos queriam que o exército tivesse dado um golpe. Como o exército não deu um golpe, estão vendo o exército como uma coisa ruim ou inútil. E é um erro isso, porque o exército não está aí para dar golpe nenhum, né? O erro do exército foi ter dado golpe em 64. Não deveria ter feito aquilo também. Se a gente não tivesse dado aquele golpe lá, os comunistas tentariam implantar o comunismo aqui, não conseguiriam de qualquer forma, e muito provavelmente essa ideia de esquerdismo já teria sido abandonada há mais tempo aqui no Brasil. Temos que enfrentar isso, tem que mostrar que a esquerda é a resposta errada mesmo. Não adianta esse negócio de golpe, não golpe, isso daí não resolve nada, né? Enfim, o outro lado, o lado da esquerda, vê os militares de forma depreciativa porque participaram do governo Bolsonaro e saíram derrotados nas eleições. Então, eles veem que o exército se humilhou nessa história, apontam aquelas invenções todas da mídia aí de joias e não sei o que lá, mas isso é lorota, isso daí é invenção da mídia no final das contas. As joias não foram vendidas em momento nenhum, foram todas devolvidas ao TCU lá no processo que cabe isso daí, então não tem lógica nenhuma essa acusação também. Eu acho que estão sendo injustos com o exército. O único ponto em que eu, pessoalmente, vou ficar decepcionado com as forças armadas é se um dia algum país estrangeiro invadiu o Brasil e as forças armadas não fizerem nada. Aí não, tem que reagir, as forças armadas estão aqui para justamente defender o território brasileiro de uma eventual invasão estrangeira. Enquanto isso não acontece, não vejo problema nenhum, não tem nada de errado. Todas as outras coisas que o exército faz são acessórias e não tem nada de mais. Agora, ficou muito forte nessa crítica ao exército brasileiro justamente a crítica de dizer que o pessoal só está pintando meio fio. Então, por exemplo, teve uma decisão do Alexandre de Moraes que desagradou o pessoal da direita e daí colocaram que, ah não, porque o exército ficou chateado, as forças armadas decidiram tomar uma atitude, vão pintar os meio fio e tudo e coisa e tal. Essa história de pintar meio fio é curioso. Eu servi exército, vocês sabem, né? Eu não pintei meio fio não, agora eu varri muito asfalto. Cara, varrer asfalto é a coisa mais inútil do mundo, porque o asfalto é cheio de grãozinhos, então você varre, varre, varre e não muda nada no negócio. Mas enfim, isso eu fiz. Capinar também eu capinei muita coisa. Pintar meio fio acabou que eu nunca pintei. Mas enfim, ficou essa ideia de que o soldado do exército serve para pintar meio fio e coisa e tal. Mas isso daí é um erro do entendimento do que é as forças armadas, do que para que serve o exército. As forças armadas estão em prontidão, elas não estão sendo aplicadas nesse momento. Quando você vê o pessoal pintando meio fio e limpando quartel e coisa e tal, é justamente para manter as coisas limpinhas, porque a verdade é que não havendo guerra, não havendo desafio estrangeiro, não tem muito o que fazer para as forças armadas. Por outro lado, você não ter forças armadas no mundo e que ainda existe a chance de uma invasão externa, isso é um risco. Eu, sinceramente, acho que o Brasil tem muito pouco risco de confronto militar para justificar um exército do tamanho que tem. Mas eu não sou especialista nessas coisas, então não vou nem entrar nesse aspecto aí. Eu acho que o Brasil podia ter um centésimo do tamanho do exército que tem hoje, mas aí é outra coisa. Enfim, o fato é que o pessoal pegou aqui no projeto 153 de 2023, que é o projeto que justamente dá algumas informações aqui sobre as forças armadas e diz que define como atribuições subsidiárias particulares do exército brasileiro a contribuição na formulação de políticas nacionais sobre o poder militar terestre, a cooperação e coisa e tal, e repressão de delitos de repercussão nacional e internacional, e na mesma forma de apoio logístico, inteligência e coisa e tal. E tem lá um artigo 17A, que inclui no inciso 4º, atuar na administração, operação, reforma, ampliação e manutenção de rodovias e estradas federais sem necessidade de licitação pública, podendo captar, gerir e aplicar recursos e coisa e tal. Ou seja, está basicamente dizendo aqui que o pessoal do exército pode atuar na construção de estradas e manutenção de estradas. A verdade é que isso não é nenhuma novidade. O exército já vem fazendo isso já há algum tempo, não é nem só no governo Jair Bolsonaro, já fez em governos anteriores também. Então, principalmente em regiões de fronteira, ou em situações em que há uma urgência para fazer a obra, o exército já foi chamado antes e ele continua funcionando muito bem para isso daí. Agora, o que o pessoal está reclamando aqui é justamente que é basicamente caimbar o pessoal do exército como pintor de meio fio, quando essa não deveria ser a função do exército no final das contas. Enfim, não sei qual é o problema aqui. Eu acho que o problema não é o projeto em si, não é o projeto de lei especificamente, porque, como eu disse, o exército sempre fez esse tipo de coisa. A questão maior é realmente a questão da imagem do exército. Como é que o exército vai se sair disso daí, eu não sei dizer. Realmente foi colocado numa posição política delicada, a meu ver, pela esquerda, para bater em Bolsonaro. Porque, na verdade, não precisava. Bolsonaro, em momento algum, tentou golpe, ou quis dar golpe, coisa e tal. Havia pessoas que apoiavam Bolsonaro e que queriam um golpe? Certamente havia. Mas Bolsonaro mesmo nunca quis. Então, ou seja, o exército apoiou Bolsonaro corretamente, não teve nada de errado no exército apoiar Bolsonaro durante o governo dele, mas, certamente, isso virou vitrine para a oposição bater para a esquerda, bater no exército. E eu temo só que isso daqui gere caminho para coisas muito piores, como estabelecimento de guarda nacional e coisa do gênero. Espero que isso não aconteça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.